Olá, bom dia! Eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. São exatamente 11h15 da manhã. Estamos aqui em um dos pontos da barreira sanitária, aqui nos Cajueiros, em Itaipuassu. Em frente à escola municipal, professor Oswaldo Lima Rodrigues, aqui na curvinha, de volta à bandeira laranja. Baricá está fechada para visitação desde sexta-feira, 26 de março até 5 de abril, na segunda-feira, com o objetivo de reduzir o avanço da pandemia da Covid-19. Ao todo, são 8 pontos de barreira em locais estratégicos da cidade, de 8h às 20h, Itaipuassu, Vivendas, Recanto, Cajueiro, Ponta Negra, Sacristia, Bombuí, Barra de Maricá e Espraiado. Quem não comprovar vínculo de trabalho em atividade essencial ou residência de Maricá, terá que retornar à viagem e aqueles que não respeitarem as barreiras serão devidamente multados. As barreiras funcionarão durante o final de semana e feriado. Como vocês podem ver aqui, tem bastante veículo passando aqui, todos eles estão sendo parados. Quem não tiver com o comprovante, não vai conseguir passar. Então, gente, a pandemia está muito forte. Vamos evitar, vamos ficar em casa para não ter maiores prejuízos com sua família e seus parentes. Aqui dos Cajueiros, Vera Lúcia para a TV Itaipuassu Web, com a imagem de Beto Vídeo.